Se preparem, indígenas do Brasil, porque eu vou criar o Ministério dos Povos Originários e o indígena ou a indígena será a ministra desse país. Se preparem que a gente vai reconstruir o Ministério da Igualdade Racial. Não se preparem que a gente vai reconstruir o Ministério da Mulher. A gente vai reconstruir o Ministério da Viga e Pequena Empresa. Mas se preparem mais, porque mais coisa vai acontecer nesse país. Porque a gente está cansado, a gente está amargurado, a gente está com as costas doendo de tanta molduada que a gente toma.